Eu tenho já alertado há muito tempo, por que não tributar as grandes fortunas? Aqui no país se cria alguns tabus. Olha as grandes fortunas, hoje tu vai pegar o quê? 80 balas de família praticamente? Estou valendo em tributar as grandes fortunas, não é tributar a classe média, não é tributar os mais pobres, tem que tirar mesmo os tributos sobre o pão, sobre o leite, sobre a alimentação básica, sobre a passagem do ônibus, sobre a questão dos caminhoneiros. Isso é o que nós temos que olhar. Não ter tributo não andar de baixo. Quem ganha bilhões, ou milhões se quiserem, eles têm que tributar e vai ter que dar a sua parcela. Eu diria, tomara que eu fosse tributado. Se eu ganhasse tanto assim, quero mais que me tribute, porque daí é que se não gastou bem. Agora, o trabalhador, por exemplo, essas medidas últimas agora que foram apresentadas, você vai mexer no 14º de quem ganha dois salários mínimos? Não dá para aceitar isso, não dá. Tu vai mexer no seguro-desemprego, numa época em que sabemos que o desemprego está avançando. Essa compagação que a gente faz entre tributar os grandes e mexer nos pequenos, é isso que está levando a um certo desconforto e um certo constrangimento aqui de todos nós outros, de todos nós. É preciso que a gente pague para ver e que pague tributos mais altos àqueles que podem, não os que não podem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.